A Polícia Científica do Amapá agora faz parte oficialmente do Banco Nacional dos Perfis Balísticos, que permite solucionar crimes cometidos com uma mesma arma em diferentes estados do Brasil e até de outros países. A admissão faz parte de investimentos estratégicos realizados nos seis primeiros meses do governo em aprimoramento tecnológico e qualificação dos agentes da segurança pública. O Banco de Perfis Balísticos foi iniciado em 2022 em todas as unidades da confederação. Aqui no Amapá eram realizados apenas exames de microcomparação nos materiais existentes no Estado. Com o Banco, o cenário muda completamente. Agora, com o Banco de Perfis Balísticos, a gente vai conseguir comparar os materiais analisados aqui em Macapá, aqui no Estado do Amapá, com outras unidades da federação. Desde o final do mês de maio, o setor de balística da Polícia Técnico-Científica abastece a base de dados, com informações sobre armas, projéteis e estojos periciados no Amapá. Esse trabalho só foi possível a partir da entrega de novos equipamentos, que fez saltar a capacidade de análise de um projétil por semana para 10 projéteis e 10 estojos de armas em apenas um dia. Esse equipamento vai dar um respaldo, uma resposta técnica para que a investigação seja mais efetiva. A gente vai conseguir nortear os delegados, os inquéritos e facilitar, assim, realmente a resolução da diminuição da criminalidade. Nós temos hoje mais de 13 materiais inseridos em aproximadamente 3 semanas. A análise balística é semelhante ao que já acontece com os perfis de DNA, que cruzam informações de vestígios biológicos e permitem que crimes cometidos por uma mesma pessoa, em lugares diferentes, sejam correlacionados, auxiliando, assim, as investigações dos agentes de segurança. A gente recebe de uma arma de fogo, é que ela está dos padrões, o projétil ou a bala que vocês conhecem, e também o estojo, que é somente a cápsula. Todo esse material é analisado, periciado, estudado e inserido no banco balístico agora. Esse trabalho de microcomparação balística é realizado há bastante tempo dentro do estado do Amapá. Com os novos equipamentos, é claro, o trabalho melhora ainda mais. É importante destacar que profissionais como este receberam inúmeras capacitações, inclusive com instrutores de fora do Brasil. A polícia científica conta atualmente com três microcomparadores balísticos. Eles auxiliam o perito a fazer uma análise manual das características do armamento. O novo maquinário faz com que esses estudos sejam automatizados, dando celeridade ao trabalho. Além disso, dois escâneres modernos analisam balas e estojos, mapeando os objetos, enquanto um computador de alta definição faz as possíveis ligações da arma analisada em outras infrações. Com isso, aumenta a resolutividade aos casos e a celeridade dos processos contra os criminosos. Esse trabalho que a gente está fazendo agora é, na verdade, uma complementação do serviço que já era feito. A microcomparação era muito eficiente, mas era somente a nível estadual. Agora não. A gente consegue fazer essa abrangência de exame a nível nacional e daqui a algum tempo, quem sabe, internacional. Com a integração ao SINAB e o uso dessa nova ferramenta, o Estado do Amapá fortalece sua capacidade de investigação e contribui significativamente para o combate aos crimes cometidos com o uso de armas de fogo, promovendo maior segurança e justiça para a sociedade como um todo. A E é a a a ação. A E a imaginação. A e-mail. Obrigado.